Para quem não se lembra, o tio Sam bloqueou o uso do Tornado Cash, aí a Circle, que emite a USDC, foi lá e bloqueou algumas carteiras. Na época em que nós noticiamos isso aqui no canal, não estava claro ainda se era realmente por conta do episódio do Tornado Cash, e eu até coloquei a possibilidade, mas não tinha como dar certeza. Só que agora isso parece cada vez mais claro. Depois que a Circle decidiu congelar os fundos nas carteiras, os três maiores endereços detentores de USDC atingiram o menor volume em quase dois anos, segundo dados da Glassnode. Além disso, o volume de depósitos de USDC em exchanges atingiu o valor mais baixo em quase um ano e meio, mas não, calma aí que a Stablecoin não vai morrer. O volume negociado de USDC atingiu a maior marca dos últimos três anos e ainda tem bastante gente usando. Só que a confiança do pessoal está meio que abalada, né? Mas vamos entender melhor o que está acontecendo. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, os tokens USDC mantidos pelos maiores endereços caíram para uma baixa de dois anos porque a Circle congela ativos relacionados ao Tornado Cash. A porcentagem de Stablecoins USDC, mantidas pelos principais endereços de carteira, caiu para o seu ponto mais baixo em quase dois anos, à medida que essa desaceleração do mercado de criptomoedas continua. Então, a empresa de análise de criptomoedas Glassnode divulgou os dados mais recentes sobre as métricas do USDC, refletindo numa recente venda da segunda maior Stablecoin lastreada em dólar por capitalização de mercado. As sanções impostas ao misturador de criptomoedas Tornado Cash pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tiveram um efeito marcante na capitalização do USDC e o seu maior concorrente, o Tether USDT. Enquanto os mercados de USDT tiveram um crescimento de quase 2 bilhões nos dias seguintes às sanções, o valor de mercado do USDC encolheu depois que o seu emissor Circle decidiu congelar cerca de 75 mil tokens USDC mantidos por endereços vinculados ao Tornado Cash. E vários comentaristas sugeriram que alguns usuários transferiram os fundos de USDC para USDT, dada a correlação no declínio e o crescimento do valor de mercado das respectivas stablecoins. Os dados da Glassnode mostram que a porcentagem de USDT detida pelo 1% dos endereços atingiu um mínimo de 22 meses de 87,667%. E embora esses dados on-chain mostrem que houve uma liquidação do USDC, nas últimas quinzenas, as métricas divulgadas pela Glassnode em 22 de agosto mostraram que a média móvel de 7 dias dos depósitos em câmbio do USDC também atingiu seu ponto mais baixo desde março de 2021. E por fim, lembrando que o USDC foi apontado para competir com o USDT como a principal stablecoin de 2022 por capitalização de mercado em julho de 2022, chegando a 11 bilhões do valor de mercado do Tether. E essa porcentagem diminuiu desde o desastre do Tornado Cash. E bom pessoal, nós vimos que o USDC se for requisitado por quem está no comando, eles podem sim bloquear, pausar e parar as suas transações. E o que eu vejo é que nem todo mundo está preocupado com a privacidade no geral, mas todo mundo está preocupado com a privacidade do próprio dinheiro. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe o seu like nesse vídeo e até mais.